Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre perfumes árabes que você precisa conhecer. Eu recentemente tive contato com algumas fragrâncias da marca Baruch e também da marca Afnan. E eu estou impressionado com a qualidade desses perfumes. Eu pensava que eles iriam ser bons, só que eles foram muito além das minhas expectativas. Eu realmente fiquei pirado, apaixonado. Eu trago para vocês hoje aqui um compilado com 5 fragrâncias incríveis que eu conheci recentemente. Eu preciso dividir esse conteúdo com vocês, seguidores. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook, no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Você pode comprar esses perfumes árabes exclusivaços no site The King of Tester. Vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, tanto o site The King of Tester, quanto o site The King of Decants, que vende também os decantes de 1, 2, 4, 8, 5 ml, aliás, de 1, 2, 5 e 8 ml, tá? A partir de 20 reais você já consegue comprar para conhecer essas fragrâncias incríveis. O legal do decante é que dá para você conhecer o perfume antes de comprar o frasco. Mas, com as dicas que eu vou dar aqui hoje, eu acho que essas dicas vão clarear muito a sua cabeça e vão te ajudar também a comprar o frasco. Se você já conhecer, de repente, algumas referências que eu vou passar aqui. Então, sites e cupons, tudo mais, aqui na descrição. Quero começar com o melhor, o perfume que eu mais curti dessa nova seleção que eu preparei aqui de perfumes árabes, é esse aqui, o Boruj Perlador. Galera, eu estou simplesmente apaixonado por essa fragrância, tá? Para começar, vamos falar aqui desse vidro. Olha a qualidade do vidro deste produto. Isso porque eu não estou mostrando para vocês aqui a caixa, tá? A caixa desses produtos aqui é simplesmente surreal. Aquelas apresentações gigantescas, né? Que abrem assim por cima ou pelo lado, com aquele estofado dentro, aveludado. Todo aquele luxo da perfumaria árabe que vocês já sabem, né? Eu mostrei com bastante detalhes a apresentação na live que eu fiz de unboxing desses produtos, tá? Aqui eu trouxe somente o frasco, mas olha, dá para ver que o frasco também é maravilhoso. Frasco polido, o que encarece muito o produto. E de fato, o perfume, né, a apresentação dele não perde nada para a perfumaria de nicho com muitos detalhes. Outra coisa importante, essa tampa aqui, olha, ouve barulho aí, ó, não sei se vai dar para você entender, mas ela tem um peso enorme. É realmente bem pesado, a qualidade assim, top das galáxias mesmo. Tem um detalhe assim, as tampas douradas tem um círculo prata e as trampas pratas tem um círculo dourado. Detalhes que fazem a diferença, né, galera? Vamos lá, então? Ah, eu vou borrifar essa fragrância aqui no meu braço direito, vem comigo, ó. Para começar, outra coisa, né, outro detalhe que faz a diferença. Olha o borrifador disso daqui, presta bastante atenção. Vamos lá, ó, olha isso, ó, ó, lentamente, ó. Borrifador espetacular, à la Christian Dior Sauvage. Qualidade incrível. E vamos aqui para a fragrância, vem comigo. Ah, mas é um absurdo, um absurdo, um absurdo de qualidade. Uau, 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 uau. A qualidade dessa fragrância é um espetáculo sem exageros, tá? Top, top demais. Uma base resinosa espetacular com mirra com olíbano. As resinas deste perfume trazem uma vibe quente, intensa e com um toque de âmbar, traz um aspecto abaunilhado, tá? Eu sinto muito essa nota de mirra aqui. Ele tem uma base também com oud, que traz uma pegada chique, elegante, intensa. É um perfume que marca a presença, ok? Apesar do oud não ser o principal destaque aqui, essa pegada de incenso. O incenso vem por meio aqui de mirra e olíbano, tá? Lá no fundo, um toquezinho de oud também, trazendo muita sensualidade. E essa pegada de âmbar, que traz um lado quente, abaunilhado. Espetacular. Intenso, sexy, tá? Cheiro de rico, total, pra noite. Perfume extremamente elegante, que chama muito a atenção. Bom pra encontro, pra baladas, aí vai depender de que momento você quer, né? Se for usar ele pra encontros, você pode mandar aqui umas quatro borrifadas, cinco, que ele realmente chama muito a atenção. Pra balada pode mandar umas oito, e vai porque você vai realmente chamar a atenção, e é algo super diferenciado. Vamos seguir aqui, da mesma marca, Buruj, nós temos aqui, olha esse frasco, gente. Esse é o espírito, quero reforçar, frasco polido, dá uma olhada nisso. Parece muito o cristal, né? Quando a gente tem esse polimento assim, ó, é diferenciado, traz uma elegância, um luxo absurdo, né? É realmente lindo demais. Esse é o Buruj Espíritos. Uma fragrância maravilhosa pra quem curte Creed Aventus, tá? Realmente uma inspiração muito interessante aqui, ó, vou borrifar. Lembra muito, quem gosta do Aventus vai gostar dele. Ah! Uau, 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 a qualidade dele é um absurdo. E pra mim essa fragrância empata mesmo com Al Aramain Laventure, na questão de similaridade. Pra mim hoje, esse perfume aqui está equiparado com Al Aramain Laventure. Acho melhor que Aramain Laventure, acho melhor que todos os outros inspirados que existem, tá? Mont Blanc Explorer, Mercedes-Benz Select, pra mim, ele sobe lá pro topo junto com Al Aramain. Ele e o Al Aramain Laventure são, pra mim, os melhores inspirados no perfume Creed Aventus, tá? Simplesmente absurdo, um frasco lindo, colecionável, fica maravilhoso em qualquer prateleira, em qualquer exposição. Eu tô, inclusive, pensando em colocar esses dois frascos ali, opa, tava tampando, né? Ali no meu cenário, tá vendo, ó? Porque eu acho que vão ficar lindos, 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 né? Eu vou colocar esses aqui, esses dois, tá? Simplesmente maravilhosos, tá bom? Então, Bruges, Prelador, Noturno, Sexy, Romântico. Esse daqui, o Spiritus, muito bom pro dia, pra você utilizar, como eu tô hoje aqui, ó, com terno, camisa, ou terno e camiseta, pra uma reunião de trabalho, assim, ó, cheiro de rico aqui pro dia. E cheiro de rico para noite. Sensual, muito, muito gostoso, muito intenso. E aqui, com um certo frescor, mas com uma base amadeirada, né? Pra falar de notas aqui, ó, abacaxi, bergamota, limão siciliano, no coração, toque de jasmin, e na base, musgo de carvalho, patchouli, vidoeiro, aquele lado mais esfumaçado, simplesmente um espetáculo, elegante, com um certo frescor e também base amadeirada. E o outro, abaunilhado, resinoso, incensado, fantástico. Seguindo aqui, pra gente finalizar, Buruj, trouxe também aqui o Lama Sa Oud. Essa fragrância é extremamente desafiadora. É um perfume árabe que eu amei conhecer e eu queria trazer aqui pra esse vídeo também. Esse é um perfume que eu vou recomendar que vocês comprem o Decante, porque ele é, de fato, bem desafiador. Esse borrifador, ele tem uma nota de UD aqui, muito intensa. O legal desse borrifador é que ele tem um controle de intensidade, ó. Você pode dar menos borrifadas, ó. Quer dizer, você pode dar menos intensidade, ó, fraquinho, ou um carregadão. Você que escolhe a intensidade. Isso é bom, porque você pode espalhar pelo corpo borrifando menos, tá? Aqui a gente tem, com muita, muita evidência, uma nota de UD espetacular e muito absurda, tá? Uau, galera! É um UD espetacular. Um UD aqui sujo, intenso, muito, muito envolvente. Fragrância super blaster amadeirada, tá? Muito desafiador. Aqui a gente tem perfumaria de nicho, de peso, né? Uma inspiração realmente em alta perfumaria de nicho aqui, com aqueles UDs mais desafiadores da perfumaria árabe. Vale a pena você conhecer. Eu vou recomendar, se você não conhece UD, que você conheça ele no Decante. Vale muito a pena perfumaço. Para a gente finalizar, eu trouxe aqui agora duas fragrâncias da marca Afinam, que são maravilhosas. Eu quero falar desses dois para você. Eu curti muito, muito também. Um deles é o Supremacy in UD e o outro é o Not Only Intense. Vamos começar pelo Not Only Intense, que é esse cara aqui. Essa fragrância também tem uma inspiração bem interessante no perfume Aventus da Casa Creed. Porém, ele também traz aqui uma inspiração muito clara no Rassivá da Nishane. Ambos já são parecidos, né? Mas tem as suas diferenças. Aqui a gente tem uma mistura dos dois mundos. Em vários momentos ele parece bastante o Aventus, mas em outros ele puxa também aquele lado mais intenso do Musgo de Carvalho, do Rassivá, por exemplo. Então ele tem um pouco dos dois mundos aqui. Tem a base de musk com o Abruxan do Aventus, mas tem também o Musgo de Carvalho. É um perfume muito interessante porque é uma mistura dos dois mundos, tá? Simplesmente incrível. Vale muito a pena. Eu quero recomendar que vocês conheçam também. E pra gente finalizar aqui, quero falar desse monstro aqui, que é o Supremacy in Oud da Casa Afinan. Ou Afinan. É o seguinte, essa fragrância aqui lembra muito um perfume que tá super na hype atualmente. O mito, o monstro, a lenda Oud for Greyness da Casa Initial Parfum. Essa fragrância é simplesmente um absurdo, né? E esse aqui é um perfume que tem uma similaridade muito, muito interessante. Vem comigo aqui, ó. Ah, está muito top. Uau, galera, galera. Uau. O cheiro é simplesmente maravilhoso. Estúpido estupidamente top, tá? Vamos lá. A única questão que ele tem aqui que é levemente diferente do Oud for Greyness é uma pegada de frutas adocicadas aqui, que me lembra muito a fragrância Pure Malt da Casa Mugler. Em algum momento que ele traz aquele acorde frutado com patchouli. Essa pegada distoa um pouco do Oud for Greyness, porém, ela fica mais ou menos por uma, duas horas na pele. É uma característica desse perfume que ficou interessante, ficou diferente, tá? Agora, se você busca realmente grande similaridade com o Oud for Greyness, vai ter que esperar umas duas, três horinhas, porque na secagem ele fica muito, 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 muito parecido. Nesse primeiro momento ele distoa um pouco por causa desse acorde frutado. Mas é uma delícia, perfume árabe com muito Oud, de respeito, inspirado no Oud for Greyness, que é uma fragrância de 3, 4 mil reais. Aliás, vários aqui, né? Todos eles estão na faixa de 420, 390, no site The King of Tester, e a maioria deles são inspirados aqui em perfumes de 3, 4 mil. E a qualidade é surreal. Ambos aqui têm uma excelente fixação, tá? Nenhum deles, nenhum, nenhum deles aqui fixa menos de 12 horas. Importante falar que esses dois aqui são extratos de parfum, tá? Aqui fixam muito bem, 14, 15 horas. Aliás, a maioria daqui de hoje fixa por volta disso. 13, 14, 12 horas, projetando por 4 horas de projeção alta, 3 horas e meia. Todos aqui são muito marcantes, fixam muito bem e os cheiros são maravilhosos. Gente, eu preciso recomendar muito que vocês conheçam, de fato... Quase que eu quebrei o perfume duas vezes. Meu Deus do céu. Parabéns aqui pra mim. Deixa eu voltar pra câmera 2, ó. Eu quero muito recomendar, né? Como eu estava dizendo, que vocês conheçam mesmo essas fragrâncias. Gente, que qualidade surreal. Que fragrâncias diferentes, tá? Top demais. Lindos frascos. Lindas caixas. Isso porque vocês não viram as caixas, tá? Realmente surreal mesmo. Vou até pedir, de repente, pro nosso editor aí, se ele conseguir colocar na tela um corte da live. Curtinho, se der pra colocar, se não depois eu faço uma gravação e mando pra ele pelo celular. Se não der pra pegar o corte, se der, beleza. Pode ser até um print ou qualquer coisa, um corte da live rapidão, que eu peguei uma filmagem dessas caixas, cara. Ficou realmente espetacular, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe seu like, não esquece. Isso é muito importante, ajuda muito o canal. Se inscreve por aqui também. Compartilha esse vídeo. E olha, a gente tá quase chegando a 300 mil seguidores. Eu preciso da sua ajuda. Compartilha, se inscreve, deixa o like e comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Você curte perfumaria árabe? Conta aqui pra mim. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu! Um beijo no coração e até a próxima. introductions. Legenda Adriana Zanotto